Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu um jovem traficante que vendia drogas na Ponta Negra em dólar e euro. Calil Costa Almeida, de 30 anos, foi preso em flagrante na Ponta Negra, zona oeste da cidade. Ele era investigado havia dois meses. Havia uma informação que o Calil estaria realizando uma entrega em proximidade da Ponta Negra, mais próximo ao condomínio Turim. E com essa informação, a equipe da LENARC, juntamente com a Rocam, fizemos um cerco no local, onde conseguimos realizar a abordagem dele. Calil já havia sido preso outras vezes por tráfico de drogas. Ele agia sozinho e o público-alvo dele eram os jovens e as pessoas da alta sociedade, porque ele abastecia os entorpecentes em festas aqui da cidade. O Calil, ele frequentava a alta sociedade, ele tinha uma clientela muito vasta, desde empresários a médicos e advogados. Ao todo, foram apreendidos 80 comprimidos de êxtase, uma cartela de LSD, 9 porções de erva seca, 2 mil reais, 572 dólares e 400 euros. Os clientes também pagavam em moeda estrangeira. Como eu disse, a classe média alta, então muitas das drogas dele eram pagas em dólar e em euro. Calil vai responder por tráfico de drogas. E as eleições aqui em Manaus, com o segundo turno definido, dividiu ainda mais as opiniões dos eleitores. Agora a disputa de Arthur Neto e Marcelo Ramos é pelos apoios, as famosas alianças da reta final. Voltar às urnas não era bem o que alguns queriam. Só que para a maioria é quase rotina em uma eleição municipal aqui em Manaus. Pensei que ia ter vitória no primeiro turno, né? Demorou. Para mim, não estou servindo muita coisa, não. Os eleitores de Manaus já estão acostumados com a decisão no segundo turno. Isso tem acontecido desde 1992. Nas últimas seis eleições municipais, o prefeito foi eleito no segundo turno. Agora os eleitores terão de escolher entre dois candidatos. Arthur Virgílio Neto, do PSDB, teve 35,17% dos votos. Já Marcelo Ramos, do PR, ficou com 24,86%. Os dois querem buscar novos aliados nesse segundo turno. Arthur só não quer apoio de Henrique Oliveira. Eu digo com muita clareza. Para mim, se é por etapas, é por etapas. Eu ganhei o primeiro round. Vamos partir para ganhar o segundo, que é o definitivo. Já Marcelo Ramos quer apoio de todo mundo. Eu tive tranquilo. Há um desejo de mudança pulsando no coração do povo manauara. E isso sempre me deu tranquilidade. A eleição confirmou isso. Até agora, ninguém anunciou alianças. Silas Câmara, José Ricardo e Serafim Corrêa são os apoios mais disputados. Nós vamos aguardar. Nós não temos pressa. O que nós temos decidido é que nós vamos juntos. Vamos unidos, tá certo? Para onde um for, todos vão. O partido deve já fazer alguma reunião, trabalhar esse quadro. E se for o caso, até ter uma posição sobre a eleição do segundo turno. Para esse cientista político, conquistar os eleitores que não votaram em Arthur e Marcelo vai exigir mais dos candidatos. Os candidatos vão defender suas propostas, terão que trabalhar bastante para convencer o eleitor. Mas ao final, independente das propostas, o eleitor tende a considerar aquele candidato que apresenta a maior capacidade de realização e de governança. Ele diz ainda que a participação no segundo turno também deve ser maior. O percentual de abstenções no primeiro turno ficou em 17,58%. Mais de 40 mil votaram em branco e os votos nulos passaram de 69 mil. Votei branco. Votei nulo, aliás. Você acha que você está ajudando dessa forma? Não estou contribuindo com nada, né? É, mas a corrida para o segundo turno deve ficar ainda mais acirrada. E o eleitor, um pouco mais exigente. Os candidatos são só dois, né? As pessoas agora vão procurar ver se eles realmente estão dispostos a fazer a diferença. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. O que é o Boletim Tempo? 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 O Boletim Tempo. O Boletim Tempo. O que é isso?